Olá, gente! Estamos aqui no Cantinho da Criança, mas eu quero falar para vocês de algo diferenciado. Exatamente. Mas para falar disso, eu vou ter que apresentar uma pessoa especial para nós, a Tatiana Ferreira, que é a nossa diretora aqui do Cantinho da Criança. Tudo bom, Tati? Oi, gente! Tudo bem? Que bom, né? Estar aqui com vocês. Pois é. Mas, Tati, é o seguinte, você veio para cá, você não veio à toa. Você veio aqui para falar de um projeto maravilhoso que o Cantinho teve a inspiração, que o departamento teve a inspiração. Que projeto é esse? Sim, eu vim aqui especialmente para falar do projeto Princesas da Bíblia. Com certeza, quem está agora nos vendo, você aí que nos acompanha nas mídias sociais principalmente, que é o livro Princesas da Bíblia, um livro grande, vem com bastante brilho, tem um CD onde a madrinha Eliana Ribeiro, então ela narra as histórias, ela canta. E é um projeto lindo. Por quê? Porque ele conta as seis histórias das Princesas da Bíblia que as crianças, em casa, já conseguem acompanhar há mais de um ano na TV. Então é lindo a história da Esther, da Suzana, da Rebeca, da Sara. E aí agora essas histórias estão reunidas em um único livro. E é um projeto de financiamento coletivo, onde as pessoas contribuem e recebem a sua recompensa. Um livro, um CD, uma mensagem. Então é esse o projeto que está aí no ar, com a graça de Deus. E dá para contribuir apenas pela internet? Sim, Aninha. Esse projeto é um projeto para a internet. Então é preciso entrar no clube.cancional.com.br Tem lá. Clique aqui e colabore. E aí tem todos os jeitos e as maneiras de contribuir. Quero contribuir. Então muitas pessoas já nos ajudaram até o dia de hoje. Inclusive todos nós aqui, já já vamos estar mandando um abraço, aquele agradecimento carinhoso para todos que já contribuíram com esse projeto tão lindo de evangelização, que é o projeto Princesas da Bíblia. Tati, deixa claro então para as pessoas que estão em casa. Então na realidade é o seguinte, você entrou na internet e tem lá tudo explicando como é que faz. Está explicadinho, né? Sim, sim. Tudo explicadinho. Só que tem que entrar no site. Tem que entrar no site do link. Clube.cancionova.com.br Princesas da Bíblia. Ah, legal. E mais uma perguntinha. Quanto tempo vai durar e que dia que acaba? Tem quantos dias úteis? Essa pergunta, Maria Clara, é fundamental. Por quê? Porque o projeto tem gente que fica, ah, eu vou pegar no porta-a-porta, vou pegar na loja. Esse projeto, nesse formato e nesse tamanho, né, todo diferenciado, com um CD que vem exclusivo, se é essa cota que você quer como recompensa, é só na internet. Cada dia que vai passando vai diminuindo, por isso que tem que correr lá, né, entrar logo no link e já reservar o livro para a sobrinha, para a filha, para a netinha, porque é um presente o dia das crianças de Natal, não é? Vocês não queriam ganhar? Claro. Eu tenho uma dúvida. Você disse cotas. Que cotas são essas? É, as cotas, é porque do ladinho da página vai estar lá, cota 1, ah, eu quero ganhar uma mensagem no meu Facebook, né, na minha rede social. Ah, cota 3, eu quero o livro, eu quero o livro e o CD, eu quero 10 livros, eu quero levar o show do cantinho da criança. Ah, tem também essa! Olha, gente, essa eu não sabia, eu estou incluindo, nós estamos incluídos nessa cota. Todo mundo pedindo só do cantinho, gente. É, então quem quiser levar essa turminha toda aqui, ó, mais bailarinas, né, e outros músicos que não estão aqui, tem lá uma cota, viu? Que legal, gente, olha só. Então nós agradecemos muito e pedimos que vocês continuem divulgando, compartilhando, para que outras pessoas também possam levar esse produto de evangelização. Muitas meninas que são princesas amadas pelo nosso Deus. É mesmo, e leve a gente também, né, fica aí, leva o show do cantinho também, leva o pacote inteiro, gente. Então vamos falar o site todo, gente? Vamos lá. Clube.cancionova.com barra princesas da Bíblia. Princesas da Bíblia, histórias inesquecíveis.